Para amenizar o sofrimento de mulheres vítimas do acidente de escalpelamento causado por embarcações na região amazônica, a Eletronorte desenvolve um projeto que já atendeu cerca de 100 mil famílias. A repórter Carolina Becker traz pra gente os detalhes desse programa. Carolina, boa noite. Boa noite, Renata. O projeto Educando para Evitar o Sofrimento é realizado desde 2010 e é uma parceria entre a Eletronorte e a Capitania dos Portos da Amazônia Oriental, quem tem mais detalhes é Rosa Maria Barbosa, ela é gerente de ações de responsabilidade social da Eletronorte. Boa noite. Primeiro eu queria que a senhora explicasse pra gente como e por que acontece o escalpelamento e quem são e de onde são as vítimas desse acidente. Boa noite. Em primeiro lugar, nós temos essas vítimas de escalpelamento, primeiro precisamos entender o contexto. Assim como nós usamos o carro para nos locomovermos aqui, no norte, grande parte da população utiliza o barco. Então, é esse pequeno barco de embarcação, de locomoção, é que promove o acidente, porque são pessoas que vão fabricando esses barcos de uma forma artesanal, sem a proteção do eixo, e aí o que acontece? As pessoas, as mulheres e crianças principalmente, se distraem ou vão tirar uma água do barco e o cabelo se prende no eixo do motor e aí, de um movimento brusco, perdem toda parte ou todo o cabelo, couro cabeludo, às vezes o sobrancelho, orelha, parte do rosto e da pele do rosto. Isso é o escalpelamento que acontece, principalmente na região do Pará e do Amapá. Como que funciona o projeto e quais são as ações, as principais ações realizadas? Ok. A Eletronorte, em toda a região que ela atua, ela tem por política atuar realmente com responsabilidade social, se preocupando com os principais problemas da região. Hoje, a Capitania dos Portos é responsável por trabalhar esse problema, prevenindo, cuidando e principalmente fiscalizando os barcos. A Eletronorte, só que a Capitania dos Portos, não faz isso sozinha. Ela tem que procurar parceria de organizações e de instituições não governamentais. Então, ela, junto com a Santa Casa de Misericórdia, Orvan e a Eletronorte, ela distribui, faz um trabalho de prevenção e de acompanhamento das vítimas. Como é que nós entramos? Nós entramos no nosso eixo de prevenção e melhoria da qualidade de vida. Nós, primeiro, trabalhamos com a distribuição de 3 mil carenagens, que são aquelas capas para os motores. Depois, nós trabalhamos com distribuição de cartilhas, de folders, de camisetas e de prevenção mesmo, de trabalho para prevenir, para educar as pessoas. E a melhoria da qualidade de vida distribuindo perucas, distribuindo óculos para essas vítimas de escalpelamento. Nós pretendemos distribuir, que isso seja, chegue até as crianças, nas escolas, porque é um trabalho que atinge grande parte da população. Este ano mesmo, agora, no dia 17 de janeiro, nós tivemos um acidente, uma criança de 8 anos, que teve na região de Marabá, da ilha de Ibarajó, teve um acidente de escalpelamento e com perda total. É muito triste, precisamos atuar. Rosa Maria Barbosa, obrigada pela entrevista. Obrigada pela entrevista.